Para refrescar do calor, uma bebida bem gelada. De preferência, uma cervejinha apreciada com moderação. Vale a pena, sempre tem que ter, né? Para dar uma esfriada na cabeça também. Está muito quente? Está muito quente. Bares e restaurantes vêm faturando com o forte calor dos últimos dias. Quem está no negócio não tem o que reclamar dos termômetros passando dos 30 graus. É justamente as altas temperaturas que aquecem o faturamento dos comerciantes. O calor é um motivo de sair de casa e buscar os restaurantes para refrescar a mente, refrescar a vida, né? Após o fim do expediente, os goianos adoram esticar a hora de voltar para casa. Sair do trabalho, passar no barzinho, se reunir com os amigos. Vem sendo um programa lucrativo para os donos de bares e restaurantes. Recentemente, devido a esse calor que se estende durante a noite, foi registrado pelo setor um aumento em torno de 20% no número de clientes. E essa retomada com 20% de aumento, né? Nos ajuda a recuperar mais rápido e poder permanecer no mercado muito bem. A previsão da meteorologia para o fim de semana é que a temperatura chegue a 33 graus, com possibilidade de chuvas isoladas. Então, a dica é aproveitar o quanto puder. Eu acho que a gente tem que reservar um tempinho para o lazer também, né? Não vale a gente ficar só trabalhando e não aproveitar a vida, né? Mais uma saída, né? Eu acho que não prejudica, faz bem para a gente também, né? Não vale a gente ficar só trabalhando e não aproveitar a vida, né?